Música Bom, essa pergunta foi ótima pra mim. Eu acho que eu consigo responder porque eu tenho a minha filha e a gente tem sérios problemas de alergia. Desde que ela era criança eu tenho que tratar com materiais antialérgicos, capas de dredom, capas de colchão, capas de travesseiro e além disso a decoração do quarto é super importante da casa toda. A gente não pode colocar tapete, a menos que seja um tapete vinílico, que não é o caso porque não existem tapetes vinílicos bonitos e na verdade a gente acaba colocando todos os materiais fáceis de lavar que não tenham as fibras com muitas, com pelos, com alguma coisa com fibras pra fora. Assim, altas, tudo muito baixos, sintéticos, que sejam fáceis de lavar e secar. Porque a própria umidade também, ela traz o ácaro. Então isso é um grande problema pro alérgico. E aí a gente tem que fazer uma decoração, claro, limpa, com os papéis vinílicos de preferência laváveis, as colchas também de fácil lavagem, o piso também, que seja um piso que você possa passar um pano úmido e aspirar ele todos os dias. Isso é importantíssimo pra uma decoração pra uma pessoa alérgica. E além do tratamento que ela tem que fazer, em função dessa alergia, dessas capas de travesseiro, as capas de colchão, isso é super importante. Mas na decoração, o que eu posso dizer é isso. Uma persianinha básica, uma tela solar, se quiser usar uma cortina de tecido, que seja um tecido muito fácil de lavar e que seque rápido também, por conta da umidade. As colchas, tecidos de... os lençóis e os papéis de parede também laváveis. Isso é muito importante. Laváveis e fáceis de secar. Essa é a minha dica. Essa é a minha dica.